Oi Brasil, oi mundo, tudo bem? Meu nome é Fernanda Ferrelli e este aqui é o meu canal de beleza. E hoje, com certeza, você vai aprender aí como transformar uma maquiagem vencida, que é o meu caso, em uma maquiagem top pra festa, balada, enfim. E claro, com a tendência aí do inverno. Quer saber mais? Então, vem comigo! Bom Brasil, a maquiagem lá ainda está bonitinha? Tá um pouco, né? Eu tô com uma carinha de sono porque eu não passei lápis embaixo, eu tô tentando me adaptar ainda, sem passar maquiagem embaixo, pra ver como que eu consigo aí me sair, porque eu tô vendo tanta menina aí linda, sem a parte, sem maquiar aqui embaixo. Meu Deus, eu também preciso disso, também preciso me sentir bonita assim. Pois é, então agora eu vou transformar essa maquiagem bem simples, porque o que eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho base, deixa eu olhar aqui no espelhinho, ó. Aqui na minha pele, então, tem base, contorno, blush, iluminador, um pouquinho de sombra preta aqui, que eu dei uma esfumadinha, que eu adoro dar essa esfumadinha. Essa esfumadinha aqui, ela sempre deixa um toque mais elegante na maquiagem, tá? Sobrancelhas preenchidas, e é isso. Então agora, vamos partir aqui para os olhos. Já vou começar com os olhos, e depois eu dou uma retocada no restante aqui do rosto. Combinado? Então bora lá! Pra começar, eu vou usar um pincel fofinho, e esse delineador aqui em gel da Mariquei, olha que lindo! Ele tem um leve brilho, mas pro que eu vou fazer, acredito que não vai pesar tanto assim na make, tá? Então eu peguei, sujei o pincel, tô tirando aqui o excesso na minha mão, e venho marcando o meu côncavo já esfumando, ó. Então bora lá! Com a mão leve... Então agora eu vou pegar um pincel maior, e mais fofinho, e vou pegar essa sombra aqui, olha, da Mariquei. Essa cor tá tão linda, tá bombando tanto agora no inverno, fica maravilhoso, maravilhoso. E eu venho aqui, indo pro côncavo. Tiro o excesso, e venho esfumando de leve aqui, ó. E puxo um pouco pra dentro. Olha a diferença já de um olho pro outro, bastante, né? Agora, fazer igual as gringas, bora? Bora! E agora com o pincel, língua de gado, eu vou pegar o corretivo, e vou delimitar aqui, pra depositar outra sombra aqui por cima. E agora com o mesmo pincel, já limpo, eu vou usar um outro tom de sombra, que é um rosa puxado pro cinza, que é esse aqui, ó. Agora com o outro pincel fofinho, aquele do início, sabe? Eu vou pegar esse tom mais escuro aqui, ó. Tá? Da Mariquei também. Ele é cintilante, mas ele casa muito bem com essa proposta que eu tô fazendo agora. Tá? Então eu venho com ele, tiro o excesso no papelzinho, e venho depositando aqui, ó, no cantinho externo. Aí com outro pincel, mais fofinho, venho aqui, ó, esfumando essa sombra mais escura. E eu venho puxando pra dentro. Agora, pra dar continuidade, eu vou puxar essa sombra mais escura aqui pra baixo. Ok. Antes, claro, com um pouquinho daquela... dessa daqui, ó. Com um pouquinho dela antes, né? Com um pincel fofinho. Já tô me sentindo assim, bem bonita. Agora que são elas, hein? Pera aí. Vou usar uma tendência agora, tá bombando no mundo todo, que é o quê? Que é o glitter pressionado, né? Eu comprei em uma das minhas viagens o glitter pressionado, que eu achei linda essa palheta. Eu mostrei ela, inclusive, em uma das lives de make que eu fiz aqui. E olha só. Olha que palheta maravilhosa. Paguei 6 euros nela. Que em reais, na época, daria menos de 30 reais. Então eu vou escolher esse rosa aqui, ó. Lindo. Pra aplicar. Tá? Então eu pego ele aqui com o pincel. É muito engraçado, porque eu raspo aqui. Embaixo parece que não tem mais glitter. Só tem em cima. Meu Deus, esses produtos baratinhos são assim mesmo. Bom, eu venho, ó, depositando com batidinhas, tá? Pra ficar aquela coisa bem espalhadinha, sabe? Ai, que bonito que tem isso daqui. gostei. Um detalhe que eu não fiz foi o ponto de luz aqui na frente. Então agora eu vou pegar aqui uma outra sombra que eu gosto muito. Eu já mostrei ela, inclusive, aqui no canal. Essa palheta. Gente, essa palheta da Louis Anson é linda demais. Linda, linda, linda. Essa daqui é a Sweet Love. E eu vou pegar esse tom aqui pra iluminar o cantinho interno, tá? Com o pincel chanfradinho, eu vou pegar o preto agora e vou completar aqui como se fosse um delineado. o meu sim ser aquele delineado perfeito. Com outro pincel fofinho, vamos esfumar esse preto aqui. Era pra ter feito isso antes do glitter, tá? Mas eu esqueci. Acontece. Qualquer coisa a gente passa mais glitter por cima. Mas tá bonito assim. Olha, o olho tá quase pronto. Olha a diferença de uma make básica, tá? A make que eu uso mais no dia a dia e uma pra festa e eventos. E agora eu vou fazer esse outro lado e já volto aqui pra completar o restante do rosto junto com você. Fica ligado. Pronto! Agora sim, até com cílios postiços, hein, Brasil? Agora, vamos dar uma finalizada na pele, né? Pois é, neste momento o que você pode fazer? Você pode usar aí um pó compacto com cor, tá? Ou passar uma base fluida bem leve, pincel sujinho com uma base fluida como essa daqui, por exemplo, tá? Essa daqui da Vult que foi a que eu usei de manhã cedo, tá? Agora são o quê? 4 horas da tarde e ainda tô com resquícios de base aqui. Mas eu optei por usar um pó compacto com cor que é o que eu vou fazer agora, tá? Junto com você. Então aqui eu vou pegar um pincelzinho de pó, pegar o meu pó que já tá bem gasto. Sabe por que eu tô falando assim hoje? Tô doida. E aí? E aí, ó. E aí eu venho dando esse retoque na pele, tá? Tá vendo como ele ainda preserva o que tá por baixo, né? O blush, o iluminador. Mas eu vou retocar um pouco aí do iluminador também. O iluminador que eu tô usando é esse daqui da Ruby Rose. Eu pego entre esses três primeiros tons de cima. Os de baixo que são mais escuros eu praticamente não uso porque fica muito escuro na minha pele. Eu venho, ó, dando esse retoque aqui especial. Tem gente que não usa iluminador em maquiagem de inverno, viu? E aí é gosto. Quem é louca? A louca do iluminador, Fih, passa em tudo. Agora, eu vou retocar um pouquinho do contorno com este pó aqui da Hot Makeup, que, ó, você vê que eu uso bem ele, né? Eu uso o pincel de blush mesmo, que aí eu já dou aquela esfumada como se fizesse parte do blush também. Você ouviu isso? Isso é o celular da minha vizinha. Toda vez que ele vibra parece que tá vibrando aqui dentro da minha casa. Pra você ter uma ideia como as casas aqui são bem juntinhas, viu? agora um pouquinho do blush e o que eu estou usando também da Ruby Rose que é esse 6 em 1. Agora nos lábios eu vou completar com um gloss nude. agora sim, Brasil estou pronta prontíssima aí pra ir pra uma festa pro evento com essa make aqui, ó com essa tendência de inverno esse tom de vinho meio marsala, né? Olha que lindo lindo, né? ai, adorei coloquei também um brinquinho cabelo solto porque é pra dar aquele tchan aquele glamour que a gente merece e é isso eu espero que você tenha gostado da maquiagem tenha gostado desse tutorial se você gostou comenta aqui embaixo deixe seu comentário e também deixe a sua sugestão aí de outros tipos de maquiagem que você queira ver aqui no canal tá bom? obrigada pela sua audiência pelo seu carinho e fica aqui comigo estamos batendo 100 mil batendo 100 mil e em comemoração 100 mil vamos ter sorteio aqui, tá? são 5 sorteios anunciado aqui, ó anunciado aqui nos stories do próprio YouTube tá bom? e também vai lá e me segue no Instagram aproveita lá tem muitas fotos legais e videozinhos também beijo, munamu até o próximo vídeo tchau tchau